Cê conhece o Mac? Não O Mac? De Mac? Mac Love Tava duvidando de mim que a face é cara de fofo E comentando pra geral que o Mac Love é socafofo Tô com dó de te pegar que cê explanou pras amigas Que o Mac socafofo era Mac masoquista Que deselegante, olha o papo da doidinha Falou que eu era fraco, comecei a academia Se você fosse uma fogueira eu jamais apagaria Era pau todo dia, era pau todo dia No que que ela chegou lá no meu cafofo Safadona, já empurrei lá na cama Sabe o que que ela falou? Sado masoquista, Zé Volta pra na cara, volta pra na bunda Soca o na costela, toma lente na cara Volta pra na cara, volta pra na bunda Soca o na costela, toma lente na cara Tava duvidando de mim que a face é cara de fofo E comentando pra geral que o Mac Love é socafofo Tô com dó de te pegar que cê explanou pras amigas Que o Mac socafofo era Mac masoquista Que deselegante, olha o papo da doidinha Falou que eu era fraco, comecei a academia Se você fosse uma fogueira eu jamais apagaria Era pau todo dia, era pau todo dia No que que ela chegou lá no meu cafofo Safadona, já empurrei lá na cama Sabe o que que ela falou? Sado masoquista, Zé Volta pra na cara, volta pra na bunda Soca o na costela, toma lente na cara Volta pra na cara, volta pra na bunda Soca o na costela, toma lente na cara PILADRINHA